Autoriza o árbitro, saída para o Botafogo Aproveitar o cruzamento aqui de Bruno Nazário, ele levanta, Cássio Procura ser envolvente, o time do Thiago Nunes Fagner levantou, e a arbitragem está marcando A arbitragem está marcando, pênalti para o Corinthians Amarelo para Marcelo Benevenuto, 9 minutos de jogo Fagner concentrado, o árbitro autorizou, Fagner partiu, pé direito, ele bateu GOOOOOOOL Olha ele aí Guilherme já praticamente no bico da área, ameaça o cruzamento Vem encarando o Fagner, decidiu levantar, o Cássio olhou para a bola E o que a arbitragem deu Quantidade de jogadores naquele mínimo espaço ali na frente da pequena área Bruno Nazário, direto a bola bateu e entrou GOOOOOOOL GOOOOOOOL Olha ele aí Bruno Nazário para o Botafogo Aí o Alexandre, ele acelera, passa pelo primeiro, invade a área de pé direito Arrisca e a bola passa Trabalhou o Botafogo, veio o envolvente Conduz, Ronda, limpa, tem ângulo para o chute Arrisca, a bola vai à esquerda do gol do Cássio Saída para o Corinthians Autoriza o árbitro, mexe na bola Jô, em cima Bruno Nazário Num bolão aqui na direita para Matheus Babi, ele ajeitou, tem cruzamento Rasteirinho, furou Em bola cai o Alexandre Volta no Arauz Pisou na bola de um lado para o outro Diante do Ronda Ele bateu em curva numa bola perigosa GATITO acompanhou e a bola passou Galo, abriu o caminho Entrega no Guilherme Para Babi, deixou passar Ronda para fora Finalidade ali para parar a bola Jô domina na área, ele bate Na trave Acerta a trave Jô Fez tudo, tudo certo Dá bola para o Botero Vai para o fundo lateral Consegue o cruzamento Resvalou no Ronda GATITO lá em cima Ó o Juan Que boa bola Na frente Canu Para fazer No canto Bienvenu Canu GOOOOOOOL Olha ele aí Ele tá tirando o gol Ele tá invalidando o gol Está invalidado o gol de Oteros Veio o Corinthians Léo Matel Rolou Para o Jô GOOOOOOOL 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 Olha Ais 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 Ais